Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, junto com a minha namorada Fala aí meu amor Oi A gente vai jogar juntos pessoal, o recém lançado The Evil Wolfman O mal de dentro Bom, o criador desse jogo aí, a empresa criadora foi a Bethesda A empresa que criou o Skyrim Junto com o cara que criou Resident Evil Que é um japonês se não me engano, o nome dele é Shinji, sei lá o que É um nome bem difícil de se pronunciar Então peço desculpas por não saber pronunciar o nome dele Certo? Mas então, a gente vai encontrar nesse jogo Mais ou menos um Resident Evil Ele é meio complicado no começo, tá? A gente jogou as primeiras horas dele E tipo, os primeiros episódios vão ser meio difíceis de se entender, tá? Mas daí conforme a informação da história vocês vão entendendo E a gente vai explicando pra vocês mais ou menos o que a gente entende também, tá? Lembrando que o jogo está em inglês, não tem tradução para português Então, a gente vai ter que se virar Mas não se preocupe que Aqui, ó A gente mancha A gente mancha das marotagens Tá bom? Então, vamos lá amor Clica no quer botão e vamos começar essa porra Começar essa porra Começar essa porra Caralho Vamos lá então amor Bom pessoal, hoje ela vai começar jogando, tá? O primeiro capítulo No caso E, peraí ó, deixa eu só arrumar aqui pra ti amor Baixar um pouco o volume que eu tô ficando com medo Tá bom Aí vai chegar o primeiro capítulo Porque no primeiro capítulo Peraí, deixa eu arrumar pra ti aqui ó No primeiro capítulo fica mais... Tá bom assim? Cuda Tá bom? Então, ó No primeiro capítulo tem pouco bicho, tá? Então, como ela não tem assim muita... Como é que se diz? Habilidade motora assim pra atirar nos bichos Ainda A gente vai deixar essas partes aí pra mim fazer daí, tá pessoal? Como agora eu começo só a correr daí E se esconder dos bichos, ela já manja Então daí ela consegue Eu manjo Vamos lá então amor Clica X aí Tá Vamos começar o new game Your autosave data will be... Bota aí as, bota aí as Foda-se a nossa save A gente vai começar de novo Select X X X Em cima ali ó Vai no casual Aí Que é o mais fácil, né pessoal? Pô, na volta tá difícil A gente nunca jogou Tanto tempo o jogo Então a gente jogou só uma hora A gente não manja tanto Nos momentos de curso de scenes, tá? Nas histórias As historinhas e tal A gente vai cortar, certo? E daí depois que terminar A gente vai explicando daí O que que os caras falaram Vamos lá então Eu acho que o vídeo assim Pro episódio vai ter Acho que no máximo uns 20 e poucos minutos, tá? Pra não ficar muito extenso Se não depois pra renderizar é foda O NPC é da Xuxa Pera aí que começou agora Eu vou ficar quietinho 184, copy, 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 copy 3 minutos Sorry, detectives I know you're just coming off the case But I'm afraid I won't have to make a detour Sounds serious Is it a riot? A call went out just before I picked you up Said it was multiple homicides Half a dozen units already on scene He beats the ghost of that doctor Who went schizo and chopped up all those patients That's not what happened Some patients disappeared Some kind of scandal Still Gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond Joseph You think there's a connection? It's a possibility I believe the record for seal Anyone on scene, respond Dispatch, this is Detective Castellanos In 184, what's his situation? Over 184, be advised Don't worry, don't worry, don't worry I'm just going to go back in the morning I'm just going to go back in the morning Is there any... God damn it Jesus Junior Detective Kitten Any thoughts? Nothing yet I'm sure we'll know everything You could get there What do you make of it? Connelly Contact Dispatch And let them know what's happening Joseph Kidman You're with me We're going to have a look around Right Bom pessoal, voltamos aqui Agora ela que vai controlar aí o personagem O detetive Sebastian... Como é que é o sobrenome dele? Sobrenome do nome dele é Sebastiano? É Castellanos Castellanos Ele é... Sebastiano Castellanos Castellanos E o que aconteceu naquela cena ali, pessoal? A polícia foi chamada, tá E eles foram chamados no caso Pra ir num lugar, num manicômio aí Num hospital, um manicômio Onde ficam os loucos Peraí, deixa eu só explicar uma foto pra pra lá Porque Várias unidades tinham sido enviadas pra lá Pra Saber o que aconteceu com os loucos lá Que estavam sumindo E daí eles não estavam respondendo mais as chamadas Aí mandaram a gente pra lá Pra ver o que estava acontecendo E investigar Certo? Então pode seguir adiante aí Que vai ter mais uma Mini Cuccine, se não me engano E lamento aí Pela cachorralha no fundo Latindo Esse filha das puta Começa a latir Bina hora que eu gravo Banda de filha da canga Cheira a sangue Ok Tome cuidado Fique atento Nós vamos investigar Não deixe ninguém passar pela porta Vamos lá então Cheio dos loucos mortos aí Ele aparece no nome do lugar Beacon Mental Hospital Olha só que horror, mano Você ouviu isto? Cheio de corpo fudido ali Olha só que horror Ah, o cara caiu ali Alguém está vivo aqui Vamos lá ver então Que é que é o sortudo aí, né Que ficou vivo nessa chacina Doutor É impossível Quem é o meu Eu tenho Eu tenho Minha camisão de pertencia Meu telefone bom, ele falou que é impossível o Ruvik deve ser uma pessoa então o Ruvik sei lá o que está acontecendo com ele pode estar mal, ele falou pra gente checar as câmeras ali e ver o que está acontecendo ou ver o que aconteceu bom, parece que essa câmera é ao vivo então está mostrando o que está acontecendo agora dentro do manicômio ali behind the scenes do manicômio nossa, mano o cara é um ninja ali depois está teleportando e metendo facada todo mundo ali na cara das poliças e aí que começa a bizarrice, pessoal aí tudo começa não faz sentido no começo, tá a gente vai tentar explicar mais ou menos as coisas que vão acontecendo mas é esse daí, agora o cara está desmaiado ali eu não vou dar nenhum spoiler até porque eu não sei se eu estou dando spoiler pelo que eu vou falar mas acho que a gente tem mais ou menos o que está acontecendo aí acho que já já sei como é que vai terminar o jogo, certo? o jogo é bastante extenso se não me engano tem entre 16 e 18 horas de duração então vai ter vídeo pra cacete nosso aqui lembrando que a gente vai postar dois vídeos por dia, certo? todos os dias sendo o primeiro sempre de MetaDaisy segunda a sexta não tem MetaDaisy no canal aí para os fanáticos do MetaDaisy e também vai ter aí o segundo vídeo vai ser randômico essa semana eu vou ver se eu posto todas as semanas vídeos do The Evil With Win porque essa série aí vai dar o que falar, mano a gente fez um diferencial aqui que foi fazer com facecam, né? para ficar mais legal e para vocês meio que se interagir mais com nós, tá ligado? então vamos lá, amor gira essa câmera aí o gordão está decepando o outro cara tem o objetivo de pegar aquela faca tu já sabe disso, né? nem preciso contar porque essa daqui já é profissa só não sei como é que eu vou me empurrar mesmo como é que eu pego impulso acho que é assim, aí, ó é esse aqui, né? é com o left aí, da esquerda isso aí vamos lá, se balança esse negócio pode fazer bem rápido vou para trás como se fizesse no balanço bem na serenidade se quiser comentar alguma coisa pode comentar tá bom não se sinta acanhada esse canal também é teu, né? fora ó, quase pegou não, pegou sim, ó pegou pegou a faca faca de pão ali eu tenho que ir onde mesmo? tem que ir atrás daquele cara, né? tem que ir na frente pegar aquela chave que está pendurada depois tem que ir para a porta ali tá vamos lá, então lembrando, pessoal, que eventuais mortes vão ser cortadas certo? se acontecer alguma morte que chave mesmo está ali na frente fica ali, ó usa o R2 que é o botão de trás da direita segura segura isso aí tem que ir ali onde ele estava, ó com o R2, com o R2 tá vindo a chave ali? tem que pegar ela como é que pega? agora já sai, já sai sai normal agora sai sai normal? com o R2, com o R2 agora vai para a direita ali, ó continua indo para o R2 agora pode virar isso, boa, amor é aqui, né? tem que ir é, ó caiu um corpo ali de um cara isso aí, nessa porta aí, ó X ele vai abrir a porta bem na manhosa ali para o gordinho bacon não ouvir e agora pode seguir em frente tranquilo bom, pessoal logo depois que a gente passar da próxima porta vai ser meio complicado, tá? daí a gente conseguir seguir só que a gente vai conseguir tá bom então pode ser que a gente morra mas se a gente morrer não tem problema a gente faz um pequeno cortezinho aí depois a gente volta quando a gente conseguir tá? não se preocupem a gente precisa cortar? é, ó adicionou uma armadilha aí agora eu não sei vamos ver, né? dependendo a gente corta ó, o gordão ouviu o barulho que a armadilha fez e agora está vindo atrás da gente que nem louco agora tem que só correr aí do gordinho essa parte aqui é ferrada, pessoal essa parte é muito ferrada o gordão dá na nossa perna a gente fica manco depois ele nos fecha ali, ó aí foda o brioco vai lá, mano quem passou aqui foi ela até nem fui eu que passei ah, merda ah que ótimo vamos de novo vamos de novo vamos lá, então, pessoal o quarto não, terceira tentativa agora vou tentar fazer isso daqui que, nossa é bem chato essa parte mesmo vamos lá aí agora foi boa, amor só vou escorregar aqui pra ti também que essa parte é bem complicada ainda mais agora não dá pra ver nada, ó a gente tá gravando aqui, pessoal daí fica bem bem borrada a imagem por causa da placa de captura bom, agora tu pode ir, minha gente snack pack a gente sabia que a gente ia demorar um pouco aqui porque é meio chatinha aquela parte mas a gente conseguiu ir na na terceira tentativa vamos lá, ó a gente tem que subir aquela escada agora ela que está com a posse do controle nas mãos vamos lá pode subir aí, ó ah, tá, desculpa tudo bem, mano, não tem problema agora dá pra direita aí que é mais rápido direitessa, né? é desculpa, gente ah, não, não pior que tá certo me engana, amor me engana aí, pessoal me desculpem pensei que fosse pra aquele lado que tinha que ir ó que legal o cara tá mancando, velho muito foda mesmo esse tema aí que eles fizeram não é que clica X aí isso aí muito massa os caras meteram o pau nesse jogo bom, então a gente desceu lá aquele monte de corpo eu acho que esse cara não tinha HIV e AIDS ele já tem agora e agora a gente vai pro esgoto olha só que delícia não tem coisa melhor, né? de uma poça de sangue pra uma poça de bosta o cara tá progredindo bem eu peço desculpa se eu tô falando muito alto, pessoal mas é que o microfone tá ali perto dela, né? mas acho que não tem problema não é problema vai indo reto ali tem que passar ali onde tá aquele aquele senhor ali, ó o cara morreu na cadeira de rodas agora é a direita não, não vai indo reto aí é, agora é a direita que eu tô lembrado a portita é no final do túnel nossa então, como eu disse a gente jogou um certo tempo, né? então, a partir do capítulo que a gente tipo, vai jogar junto com vocês a gente avisa daí, certo? ó, mostra assim, ó continua aqui com isso daqui mostra pro pessoal aqui a perna dele que massa tipo, ele tá com aquela perna machucada, né? tá com a perna danificada com o corte da motosserra que o gordão fez nele deu pra subir a escada ele nem tá usando aquela perna olha só que massa os caras se prestaram até fazer uma animação especial pra quando a gente vier se machucar com aquela perna sério, esse cara manja demais vamos lá agora vai nessa esse negócio aí, ó aqui vai ter mais um edit, pessoal abre ali e deixa aberto, tá? que daí vamos fazer o seguinte, ó deixa assim aberto aí a gente vai ler agora, pessoal tá? e depois a gente faz um cortezinho aí aí a gente explica o que que essa notação tinha a gente vai ler agora a gente vai ler agora bom pessoal, então a gente leu ali e fala um pouco do experimento, né? chamado Steam muito parecido com o nome da Steam por coincidência e é o que eles estavam fazendo nesse hospital eles estavam tentando meio que estudar o cérebro dos loucos fazer um experimento diferente e daí a equipe que tava fazendo isso com eles começou a se sentir mal também ficaram alguns com náuseas dando vômitos neles também e um até entrou em coma tá? agora eu não entendi ali se foi um dos caras que tava fazendo tratamento ou se foi um dos loucos aí que tava sendo tratado que entrou em coma mas... isso daí entrou nessa porta, irmã acabou de sair daí ops desculpa é meio abrindo isso aqui pois é abre aí vai pra direita aí, ó direita ai gente sério eu tenho um problema com a direita e esquerda agora nessa porta aqui, né? aham R2 R2 agora solta 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 vamos ver agora tá chegando o gordão brabo ali bem bolado com a vida vai chegar quebrando tudo porque a Marilene não comprou vinho pra ele nem tá indo a gente pode usar esse botão aqui ó pessoal pra poder potacionar a câmera e poder tá vendo o que acontece bom, como eu já expliquei esse primeiro capítulo aqui primeiro episódio no caso que é um pouco mais fácil daí ela vai tá gravando e dê mais pra frente quando tiver aí conflitos com os animais com os zumbis aí eu vou gravar certo? ó meu cabelo tá em pé ali ó que legal uhuu um fiozinho tá como eu disse o cara tá quebrando tudo ali porque a a Marilene não quis né fazer aquilo com ele coitado coitadinho né tá tímida vamos lá agora a gente pode sair porque ele já já foi lá brigar com a Marilene agora Marilene olha lá agora usa o R2 de novo pra tipo ele abaixadinho segura isso você lembra que agora essa parte também é meio chata ó peraí não clica X ó isso daí indica o nível de procura dos inimigos por nós certo pessoal quando eles estiverem com o olho fechadinho ali um pouco é porque eles estão só procurando assim vendo se acham a gente tá e quando eles estão com aquele olho regalado aberto ali é porque eles acharam a gente daí a gente tem que correr por enquanto é correr porque a gente não tem arma então vamos lá segura o R2 aí vira nessa porta agora segurando o R2 segura atrás daquela caixa ali ó vou sempre manter a câmera mostrando o cara ali ali ó peraí calma 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 olha pra trás ali fica aí fica aí fica aí agora não tem o que fazer vai ter que ficar aí vira a câmera pra ele irmão pra gente poder cuidar ele isso bom vai indo pra lá vai indo pra lá não dá sim volta pra onde tu tá fica aí fica aí fica aí vira a câmera tá virando isso agora vai 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 segue o caminho do outro lado sai aqui sai aqui sai aqui sai aqui aqui né é vai 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 indo assim vai indo assim agora tu pode levantar eu acho não 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 vai vai pesquisar lá isso agora vira aí certo acho que agora tu pode ir caminhando um pouquinho isso aí agora vai ter uma saída ali na frente virando aquela porta ali isso aqui? é vira pra lá pra lá pro outro lado isso aí boa essa parte é meio tensinha é aqui né é aí x aí vamos lá lembrando que agora vai acontecer aquilo de novo né amor daí tem que segurar o botão aí pra frente e seguir reto não me lembro agora tu vai se lembrar ai meu deus vai só andar só vamos parar de andar que tu consegue agora o gordão tá sedento que é nosso sangue já tirou um pouco na nossa perna segura esse botão segura esse botão que a gente tá chegando no elevador olha o macho uuuh uuuh tensão hein tá louco esse gordão aí tá bolado com nós foda pessoal agora não lembro se vai ter alguma cena dele falando alguma coisa é ficou bolado porque não achou cigarro ó é quer fumar em momentos de tensão cara quer se engasgar com a fumaça nem sei se é possível isso bom aí começou a introdução ao jogo The Evil Within vai aparecer aí os locais que a gente vai visitar no futuro do jogo e já viu quanto tempo que tá gravando é que teve aquelas falhas também né acho que a gente tinha uns 2 minutos de lá acho que aquele taru ali ó Yokoyama ou é esse não é esse cara não o criador do Resident Evil que ajudou a fazer esse jogo agora não me lembro pessoal mas acho que é Shinji Shinji alguma coisa o nome dele uma coisa do demônio esse viado aí mano tudo queimando ali ó Shiade Mikami esse filho da puta é o criador do Resident Evil The Evil Within bom agora a gente saiu aqui da do mesmo local onde a gente tava antes certo e acho que isso daí a gente vai continuar entrando no próximo vídeo tá pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostarão por favor não esqueçam aí de avaliar ele pelo amor de Deus deixem aquele seu like esse é o joinha esse é o joinha isso daí o seu favorito também e se caso ainda não for inscrito no canal se inscreva no canal aí pra estar recebendo os vídeos novos assim quando a gente postar beleza? então isso daí muito obrigado a todos até mais um grande abraço e fomos!